Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais Eu estava aqui fazendo algumas mudas e decidi mostrar para vocês como é simples você fazer mudas de plantas medicinais Só precisa ter conhecimento e um pouquinho de dedicação e não ter medo de sujar as suas mãos, né? Olha para você ver aqui, algumas que eu já fiz e algumas que eu estou fazendo Essas aqui eu acabei de plantar, nem foi irrigado ainda Essas aqui são estacas, essas aqui são as estacas de sabugueiro Eu cortei alguns sabugueiros para vender, que nós vendemos no Mercado Livre E daí sobrou algumas estaquinhas mais pequeninas e eu vim aqui e acabei plantando elas É muito fácil, você enche o balainho, o saquinho com substrato E você introduz a estaca, né? E o sabugueiro pega com muita facilidade por estaquia Esses daqui, mais escurinho, essas aqui são estacas de figatil, do alumã Uma planta que também raiza muito bem Essas daqui são melissas, né? A melissa, a lipe alba E esse vermelho aqui é a terramicina Aqui tem alguns que eu plantei ontem, ó Está meio sentidinho aqui porque está muito quente, está beirando 40 graus aqui no Paraná Então está muito calor, mas mesmo assim Esse aqui é o alecrim do campo, ele vai pegar, né? Ele vai pegar sim Esse daqui, ó, é uma erva botão Olha, aqui um alecrim do campo que já pegou, que já está vegetando, ó Aqui, ó, erva baleeira Esse canteirinho aqui, ó, é da erva baleeira que assim que chover Essas maiores eu já vou plantar elas no solo Aqui temos erva botão, ó, essa erva botão aqui, ó Foi feita por estaquia E esse daqui, ó, foi feito por sementes, ó Era semente de erva botão E aqui nós colhemos algumas ervas botão e sobrou as estacas, a madeira E eu fiz estacas para plantar aqui na propriedade Aqui na frente, olha lá, esses aqui que parecem as baleeiras, né? Esses aqui são o gervão, o gervão roxo Olha para você ver a quantidade de gervão roxo Eu plantei alguns esses dias E assim que chover nós vamos plantar mais Esse daqui é o gervão roxo Desse lado daqui, ó, essas estaquinhas daqui É de sabogueiro também, ó Mas foi plantado antes de ontem Essas que estão brotando aqui é a amora Ó, amora, tá vendo? Esse que está com o brotinho aqui é o giseng Provavelmente já tem raiz Então, logo logo nós vamos ter algumas mudas de giseng Giseng brasileiro, a fafe aglomerata Esse daqui, ó, é sete sangrias, ó A quantidade, todos esses que estão brotando São sete sangrias Foi feito por estaquia Olha essa daqui, ó, como é que já está bonita, ó Essa daqui já está boa para plantar Você já pode plantar Aqui, ó, olha que linda Essas aqui são cânforas de jardim E aqui, ó, mais sete sangrias, ó Tá vendo? São sete sangrias Ó lá, e lá está o gervão Lá está a erva botão E mais ali na frente Está a erva baleira E aqui as estacas novas que eu acabei de plantar É... Esse daqui, ó Foi plantado, ainda não enraizou Mas vai enraizar É a erva cidreira verdadeira É a melissa officinalis Então nós temos aqui um conjunto de plantas Olha que maravilha, né? Que benção Estou muito contente Ainda temos algumas frutíferas, né? Temos o IP Temos mulungu E... E outras aqui que nós estamos plantando Ameixa Ameixa amarela Ameispera, né? E outras que nós estamos plantando E algumas Nós já vamos começar a iniciar o plantio também Moringa, né? A moringa já plantemos Vamos plantar mais Esse aqui é o meu pequeno viveiro E nós vamos aumentar ele Para trabalhar com as duas mil multas Mais ou menos Mas... É isso aí, gente É maravilhoso Trabalhar com a vida, né? Nós estamos trabalhando com vida E esses aqui são os bebezinhos Que com certeza Alguém vai estar plantando em algum lugar Com muito carinho Elas vão crescer Vão se frutificar Vão se multiplicar Vão dar sementes Vai trazer saúde E vai trazer saúde para o homem E também para o planeta Olha aí Plantas medicinais Eu quis mostrar para vocês É um pouquinho da minha rotina Um pouquinho do meu dia a dia Hoje eu estava aqui Trabalhando na agrofloresta Colhendo estacas Plantando A minha esposa estava colhendo Plantas e secando E estamos muito contente Muito contente mesmo Tá bom? Deus abençoe vocês Planta plantas medicinais Cultiva plantas medicinais Não é difícil Porque as plantas irão te surpreender Até a próxima Até a próxima E aí